E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô muito de boa não, rapaziada, o negócio é o seguinte. Cês lembram aí que eu comprei uma caminhonete nova, no caso eu comprei uma Amarok. E gente, eu tinha acabado de comprar a caminhonete, sabe? Se eu não me engano, eu comprei ela numa quinta-feira. E quando foi, nessa última quarta-feira, a caminhonete estragou. Mano, a caminhonete deu pane no meio da rua comigo e não ligava mais. Tipo, foi um negócio assim, surreal. A sorte que eu tava na esquina de casa ainda, eu tava perto daqui. E eu consegui voltar de ré, só no embalo, na neutra. Coloquei na neutra, fui na ré ali no embalo e consegui estacionar aqui na frente de casa. E aí, no dia seguinte, eu pedi pra um guincho levar a caminhonete até uma oficina pra ver o que aconteceu. E a caminhonete ficou lá por três dias, né? Eu tive até que alugar um carro pra quebrar um galho enquanto a caminhonete tava lá na oficina. E, mano, a caminhonete aconteceu um negócio assim, que foi bem simples, porém, ela não ligava, né? Ela não funcionava. Parece que subiu sujeira do tanque pros bicos, injetores, uma coisa desse tipo, sabe? O cara me mandou umas fotos lá da oficina. Vou colocar aqui pra vocês, não sei se vocês entendem bem. Eu sei que, de qualquer forma, a caminhonete já tá aqui em casa e ela foi arrumada, né? Eu tive que pagar o conserto dela, que ficou aí em 3.100 reais. 3.100 reais pra arrumar a Amarok. Ó, a bichona tá aqui, bonitona em casa. Mano, eu tô muito feliz por causa dessa conquista. Eu tô muito feliz por causa dessa caminhonete. É uma grande conquista pra mim. Ela é bonita, né, galera? Ela é bonita, né? Olha pra isso, mano. Celo, com a altura dela, perto do Uno, tá ligado? Tá bom que o Uno, né? É bem alto, né? Tipo, vocês veem que ele é bem alto. Aqui, ó, a frente tá rebaixada. Tá atrás, não tá. Mas o Uno, né? Tadinho. O Uno parece de brinquedo, né, mano? O que esse tapete tá fazendo aqui em cima? Minha mãe tá em casa. Aí virou um negócio, né? Mas ainda bem que minha mãe tá em casa. Porque eu vou te falar, mano, tá dando uma força aqui pra vir agora. Porque estavam as zonas aqui. E só minha mãe pra me salvar nessas horas. Dependendo de mim, acho que eu, sei lá, morria. Morria. Acho que morria. Não sobrevivia, não. E, mano, o que acontece é o seguinte. Igual eu falei, ficou 3.100 reais pra arrumar a Amarok. 3.100 reais. E eu ainda perdi mais da metade daquele tanque de gasolina que eu fiz no vídeo enchendo. Vocês lembram aí que eu fiz um vídeo? Quantos que ficava pra encher o tanque da Amarok e tal? Então, eu fiz esse vídeo. E no dia seguinte, a caminhonete foi e estragou. E eu tive um prejuízo muito grande. Porque eu gastei 3.100 reais com o conserto. E gastei também 150 reais de guincho. Mas a gasolina que eu perdi, né? O diesel, no caso, né? O diesel que eu perdi que tava no tanque. E agora, mano, é uma hora meio crítica. Uma hora que eu vou ter que cobrar o cara que me vendeu. Porque, apesar de eu ter comprado a caminhonete lá, vestido de medingo e tal, eu paguei certinho, fiz a transferência certinho. E a caminhonete é minha agora. Porém, ela estragou muito rápido. Isso é uma coisa que, provavelmente, já tava pra estragar. Eu não sei qual que vai ser a reação aí do cara que me vendeu a Amarok. Porém, eu vou ligar pra ele agora, mano. Pra cobrar ele. Porque isso precisa ser resolvido. E eu preciso desse dinheiro. Foi, aproximadamente, aí, do que eu falei, uns 3.300, 3.400 reais, aí, de prejuízo. Então, né? Vamos ligar pra ele e vamos fazer essa cobrança. E é claro que eu vou gravar aqui pra vocês. Porque vocês precisam saber o que tá rolando aí na minha vida. Complicado, gente. Eu entro em cada confusão. Tem hora que eu pergunto pra mim mesmo. Mas, Mike, como que você consegue? Como que você tem esse dom pra se arrumar tanta dor de cabeça? Né? Eu não sei. Eu sei que tá tudo bem, pelo menos. A cabonete tá aqui em casa. Mas, meu bolso doeu, né? Porque eu tive que pagar aí, ó, 3.000 e pouco, mano, de conserto guincho, gasolina perdida. Diesel perdido, né? Eu tenho que me acostumar com a ideia que ela é diesel, não é gasolina. A gente precisa cobrar isso. A gente precisa ver aí se o ex-dono dela vai querer pagar esse conserto, né? Porque, se não, véi, a gente vai ter que acabar indo na justiça. Porque, até onde eu sei, tá na garantia, né? Porque eu peguei ela numa quinta e quebrou na próxima quarta. Não deu nem sete dias, quebrou no sexto dia. Então, eu acredito que esse prejuízo aí, ele vai ter que pagar pra mim. Bom, vamos ligar pra ele aqui? E já vai no meu Instagram, porque eu vou sortear uma moto zero quilômetro pra vocês que me seguem. Meu Instagram é esse aqui, corre lá pra você participar. A foto vai sair nesse mês de janeiro ainda. Então, dá tempo de você ir lá e esperar sair o sorteio da moto zero quilômetro, que pode ser sua. Também, não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente chegar aí nos 14 milhões de inscritos, que vai ter uma grande surpresa. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Agora, mano, vamos começar esse negócio aqui? Vamos ligar pra ele? Vamos fazer essa cobrança? Vamos ver o que ele tem a dizer pra gente? Vamos ver. Bom, rapaziada, vamos ligar pra ele aqui e vamos ver como que vai ser isso aí. Tá chamando aqui já. Vamos lá. Alô? Alô? Oi, Marcos? Opa, beleza? Tem. Aqui, ó, o Mike comprou a camionete. Bom, Mike, tudo bem? Beleza, cara. Tudo bem, só que... Oi? Gostou da camionete? Então, cara, eu gostei muito da camionete aí, só que eu tô ligando pra falar um assunto meio chato aí contigo. Ela deu um problema aí, cara, comigo, né, na quarta. Cara, e teve que ir pra oficina, velho, e o conserto lá ficou bem caro. Poxa, eu acho que ele pegou o cara. Cara, parece que... Pela foto que o cara da oficina me mandou aqui, que ele me explicou, entrou sujeira aí nos bicos da camionete, teve que desmontar um monte de coisa lá pra limpar, esvaziar tanque. E como eu tinha acabado de comprar a camionete de você, tinha acabado de pegar ela, eu tô ligando pra ver contigo aí pra tu me transferir o dinheiro do que eu gastei pra arrumar. Ficou aí... Ficou aí 3 mil e... Ficou aí 3 mil e 100 reais só do conserto. Fora o guincho e a gasolina que eu perdi, o diesel. Poxa, mas a garantia normalmente a gente tá no câmbio e no torno, cara. Então, mas isso aí, velho, ela tipo assim, estragou bem na hora que, né, tinha acabado de pegar ela, provavelmente o negócio ia acontecer na sua mão, né. Já, mas você não foi fazer graça com ela não, fazer alguma coisa assim? Não, velho, eu tava andando com a camionete normal, entendeu? Não cheguei nem pra um sítio, nada, com ela. Ah, cara, mas aí o problema é seu, né, maluco? Ô, louco, problema meu como? O motor dela não tá bom, o câmbio não tá bom dela? Então, mas o motor dela não tá fundido, né, mas parou de ligar, então, né. E o negócio parou comigo no meio da rua, entendeu? Foi um transtorno do caramba. 3 mil e 100 pra arrumar isso aí? 3 mil e 100 só do conserto, né. Daí fora o guincho que eu tive que pagar pra levar pra lá. Eu perdi mais de meio tanque de diesel que eu tinha acabado de encher. Ah, mas isso daí não tem como, né, cara. Isso aí é, vamos dizer, sendo proprietário, né, maluco? Eu tinha o redidão pra você, você me zoou ainda lá no YouTube, né, mas você rodou com ela e agora você vem com esse problema ali. Ah, eu não zoei ninguém, velho. Só fui lá vestido de mendigo pra ver mesmo qual que ia ser a sua reação. E no fim isso ainda foi gente boa ainda, você me tratou bem lá até, entendeu? Mas aí já deu prejuízo, né, porque estragou 3 mil e 100 reais pra arrumar, é muito dinheiro. Então, cara, é bastante, mas agora, agora eu não vou botar isso aí, cara. Então, né, a gente precisa ver porque eu paguei a vista, né, paguei a vista, paguei ali. Entendi, velho, mas eu investi o dinheiro, porque eu era aquele dinheiro que você depositou lá na minha conta, então eu fui investido, não vim outro carro pra mim. Porque assim, porque se você não querer pagar, você tem que procurar meu direito, né, porque eu nem transferi ainda. Oi? Ainda nem transferi a cabonete? É, então, porque você vai estar aí, você vai estar aí sentando, né, filho. Não pode ficar assim, né, sentando assim. Então, é, mas eu não vou transferir. Se a cabonete começar a dar problema, você não pagar o prejuízo, entendeu? Ah, cara, mas o negociado era muito único, né, pai? Então, porque eu posso devolver ela ainda pra você, né, teoricamente na lei aí, né. Tem um tempo aí que pode devolver, então eu preciso que você me ajude aí, porque ficou caro. E como é que a gente faz pra acertar isso aí, né? Ah, você pode me mandar o dinheiro, se você quiser, eu te mando, eu peço aqui pro mecânico aqui a nota do serviço e você dá uma olhada. É, vamos ter que fazer isso daí. Ó, então beleza. Eu não vim pagar isso não, cara, tá complicado. Não, então, mas é complicado também, né, porque eu tinha acabado de comprar a caminhonete aí, acontece isso. Não, é mais estranho ainda, né, porque a caminhonete é zero, é tudo revisado, parte de meio por ano, fica parte... Mas daí você vai pagar? Você vai pagar o prejuízo? Ah, cara, nós vamos ter que ver isso aí como é que vai fazer. Vai ver como, velho? Eu preciso só que pague, entendeu? Não quero dor de cabeça. Se você quiser, você pode ir lá na oficina lá, daí você dá uma olhada, então. Tá, me manda essa nota aí, vamos ver o que vai fazer isso aí. Então, beleza, então. Qualquer coisa, esse dia que você tá falando de comprar seus direitos, eu também posso comprar as mesmas, né? É, então, mas ali, no caso, quem comprou fui eu, né? É, então. Não passei nada em troca pra ti, paguei dinheiro. É, paguei dinheiro mesmo. Então. Ó, então vê aí pra mim mandar esse dinheiro aí, pode ser? Pode ser, vamos marcar alguma coisa aí pra mim poder... Essa semana eu não posso, que eu tô... Eu acho que eu peguei o Covid, e não vou poder falar com você. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Vou parar pra poder falar pra você, pessoalmente. Tem que ser o telefone aí. Tá. Manda depois a nota, a cópia da nota, pra mim. Beleza. Eu vou fazer isso aí. Ó, beleza, então. Tá bom, porque a gente tem que acertar isso aí. É. Ah, beleza. Valeu, então, hein? Falou, cara. Falou. Aí, rapaziada. Eles tão vendo? Bom, eu acho que talvez ele não vai ser desonesto a ponto de não querer arcar aí com esse prejuízo, né? Porque, como eu tinha acabado de pegar a cabanete, acontecer isso de entupir bico e tal, por sujeira, e eu acredito que era uma coisa que a manutenção tinha que ter sido feita pelo antigo proprietário, né, gente? Então, o que vocês acham? Me diz aí, né? Vocês acham que eu tô errado? Não sei. Eu sei que, mano, complicado, né? Tipo, você acabar de comprar uma caminhonete, igual aquela Marocca ali, uma caminhonetona daquela, e coisa de cinco dias depois, ela estragar, ela pegar e parar no meio da rua, e a culpa ser minha, né? O guarda falou, ah, você deve ter acelerado, não sei o quê e tal, isso não é desculpa, né? O motorzão daquele ali aguenta acelerar assim e não estraga assim dessa forma, ainda mais por conta de sujeira no tanque, que foi o que o cara me falou. Bom, fiz a cobrança, né, mano? A cobrança tá feita, vamos ver se ele vai pagar, vamos ver se ele vai acertar comigo. Vocês, deixei nos comentários a opinião de vocês aí a respeito disso. Vou estar lendo comentários de todo mundo aí, tomara que ele me pague, porque, mano, ficou caro a brincadeira, não ficou barato, também vou pedir pra ele pagar o guincho, né? O guincho eu tive que pagar no meu bolso, e se possível também o diesel que perdeu, porque teve que esvaziar o tanque da caminhonete pra limpar, então o diesel que tirou não conseguiu voltar inteiro, então tem essa ainda, né? Tem essa ainda aí pra quebrar mais as pernas. Bom, é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui, não esquece de me seguir lá no Instagram pra você participar aí, que você pode ganhar uma moto de zero quilômetro. Se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais testes, igual eu fiz com esse cara que eu vou comprar alguma coisa vestido de mendigo, eu sei que vocês curtem demais, então se inscreve aqui. E bom, por hoje é só, logo logo eu tô de volta, muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo, é nóis, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!